Só fazendo uma pequena correção, não é 3 mil não, meu filho, 3 milhões de reais, muita mercadoria, pasta base. E aí, sabe o que os caras fizeram? Colocaram esse entorpecente em um lugar meio inusitado, isso pra tentar despistar a polícia. Tenente Wesley, que é ao meu lado, vou passar pra ele. Tenente, é uma situação realmente que, inicialmente, se percebeu que tinha um fundo falso no carro, não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores da Rede Record. Então, durante a busca veicular, foi verificado pelos policiais que haviam indícios de adulteração no veículo, mais especificamente na parte do tanque de combustível do veículo. Agora, assim que vocês notaram lá, abriram, tinha muito mais coisa do que parecia, porque o prejuízo pro tráfico foi grande. Sim, quando foi percebido essas adulterações e sendo indagado aos abordados, eles confessaram que dentro do tanque de combustível havia uma grande quantidade de drogas. drogas extra que estariam sendo trazidas da cidade de Vazegrande, no Mato Grosso, e seriam levados para a cidade de Goiânia. Os criminosos tinham um disfarce. Eles se passavam aí por representantes. Sim, durante a abordagem, eles inicialmente disseram que eram representantes e vendedores de cesta básica, e que essas cestas básicas seriam levadas para a cidade de Uberlândia. Porém, pela perspicácia dos policiais, notaram que as informações não eram condizentes, tinham muita divergência, e já com esses indícios de adulteração no veículo, perguntaram novamente, eles confessaram que no tanque de combustível tinha droga, e lá no tanque de combustível foram encontrados aproximadamente 9 kg de pasta básica de cocaína e mais 11 kg de cocaína. Olha, tá aí, parabéns, tenente, a toda a equipe. Branquinho, prejuízo gigante, os caras, pois não, pode perguntar. Eu fiquei curioso agora, primeiro, é igual eu falei, tem que perguntar para o especialista, você viu? Eu vi bem que eu vi, foi 3 mil reais aqui lá, mas nem se fosse maconha misturada com esterco, era só isso, é 3 milhão, é pasta base. Agora eu fiquei curioso o seguinte, por quê? Estava dentro do tanque de combustível, quando eles vão tirando ali, se você observar bem na imagem, vai até saindo um líquido junto, provavelmente álcool, então os caras isolaram bem a droga ali, para que ela ficasse ali dentro, em contato com o combustível. Mas aí é o seguinte, a droga estava só lá, ou tinha em outro canto do carro, porque aí o faro do pessoal para achar a droga no meio do combustível, aí é trem de louco, menino. Exatamente, Tenente Branquim quer saber, todo esse entorpecente estava todo no tanque do carro, era um tanque um pouco maior, ou eles tinham escondido em outro local também, e a polícia é muito especialista nisso, não adianta, eles põem ali para tentar até às vezes despistar o cão farejador, no caso de uma necessidade, mas não tem jeito, né? Sim, esses entorpecentes estavam dentro do tanque de combustível. A princípio, o que foi notado foram adulterações ali, mais na parte da bomba do combustível, e na tampa, debaixo ali do banco. É importante ressaltar que o que resultou nessa operação foi um compartilhamento de informações entre o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, e demais órgãos de segurança do estado de Goiás e do estado do Mato Grosso. Olha, Branquim, eu até repito o que eu disse ontem, né? Inclusive o tenente conosco ontem lá em Trindade, fala, não adianta, os caras vão para o Mato Grosso, vão para qualquer lugar, tentam entrar no estado de Goiás, mas não tem jeito. O Serviço de Inteligência aqui é eficaz, a polícia daqui é esperta, não tem jeito. Não passa, vai preso e o prejuízo é grande para esses traficantes.